Música Vamos lá, eu quero que vocês imaginem agora Aquele momento gostoso Num lugar agradável, pode ser na praia, no campo Sabe aquela temperatura de mais ou menos 20 graus? Um sol gostosinho batendo naquela parte da manhã E esse sol, ele começa a ficar muito forte E você começa a sentir a temperatura subindo a partir desse momento Isso, 25, 26, 30 graus 32, começa a sentir calor Começa a se abanar agora É um calor insuportável tomando conta do seu corpo Isso, aquele calor toma conta do seu corpo agora Começa a se abanar Isso, muito quente 40 graus agora Ai, como se você estivesse naquele deserto Isso, e vai se abanando agora É muito quente, o calor é insuportável Isso, vai abanando Começa a se abanar Só se abanando pra aliviar 42 graus agora 45 graus Ai, que calor insuportável Isso, como se estivesse naquele deserto Ai, que quente, muito quente Isso, aquele monte de mosca Mosca passando na frente Isso, vai matando Tira, afasta essas moscas É muita mosca Calor atrai mosca Isso, inseto Tira, tira da frente Isso Ai, mas claro Aquele ventinho gostoso Lá do sul começa a bater Vai aliviando um pouquinho E a temperatura A partir de agora Começa A cair E ela vai caindo agora Pra 20 19 graus agora Ai Aquele frio Aquela chuva gelada Começa a cair na sua cabeça Ai Frio, frio Começa a sentir frio Seu corpo Fica gelado A partir de agora Ai, que frio Começa a se abraçar Isso, um frio insuportável Isso, muito frio Muito frio Começa a tremer de frio Menos 2 graus agora Aquela chuva gelada Menos 3 Muito frio Aquela ventania gelada Ai, que frio Insuportável Começa a abraçar A coleguinha do lado Pra dar uma ajudada Isso, abraça Isso Coleguinha Pra dar uma ajudada Isso Isso Muito frio Frio insuportável 3, 2, 1 Olhos abertos E a temperatura volta Completamente Vem com ela Tudo bem? Tranquilo Ah, tá Ah, vocês vieram juntos? Você veio junto com ela? Não Não Você abraçou aqui? É, abraçou Você conhecia já, então Não Não Não, tá Frio, né? Tava frio, não tava? Frio Oh Oh, né? Legal Tava frio, né? Tava Meu Deus do céu Muito frio, né? Um pouquinho, né? Um pouquinho